Repertório novo, é diferenciado É o barão, mas sou roseno do Brasil, vivaz Olha que musicão de dia Show! Vai, Malvadinho, vai, Malvadinho É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te agatar Te arrasco pro escurinho, faço você gamar E leita safadeza, e olha o que rolou Tu me chama de Malvadinho, peraí, pô Vai, amor, pede com carinho Oh, porra, Zé É show no barulho, isso é uma banda Me pega de quatro, vem no jeitinho De frente ao gato, bigodinho fininho Assim, tu me faz rosar, baby Tu me faz rosar, baby Na hora da cama, ela fica louca e tá me falando assim Vai, Malvadinho, vai, Malvadinho Vou jogar essa rabo em mim Vai, Malvadinho, vai, Malvadinho Vou jogar essa rabo em mim Chama o barão, DJ, vai É show no barão Bora galera do gol do lourinho, gol do nadinho Bora, Fox, pancadão É show no barão Paredão nervosinho, gol do lourinho É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te agradar De arrasco o escurinho Na hora da cama, ela fica louca e tá me falando assim Vai, Malvadinho, vai, Malvadinho Vou jogar essa rabo em mim Vai, Malvadinho, vai, Malvadinho Vou jogar essa rabo em mim Ai, DJ, show Ai, que delícia Bora galera do salta, nutella e golfe, prostituto e palho do jordinho Oficina de máquinas, cavalho, peças e serviço Bora, Gilberto É show no barão, DJ É o barão mais forrozeiro do Brasil Ao vir passando Toca, toca e é perfamio do golfe tabuloso É o ouro em plata, DJ, chama o barão Vai, vai, explodiu